Papel alumínio, milho, açúcar, óleo, mexe, manteiga, fecha o papel alumínio, calor médio, fogo médio, tá bom. Será que funciona? Vamos testar! Um detalhe importante é que ele coloca o alumínio numa frigideira. Eu achei que ia direto no fogo. Então tá bom. Desliguei. Bora ver, hein? Gente, funciona e funciona muito bem, cara. Olha o silvio. Não queimou nada? Ah, deu uma queimada sim, pessoal. Olha aqui, ó. Ficaram umas bonitinhas igual no vídeo. Mas queimou.